Fala galera, eu sou Lio Magalhães, administradora do portal Webtech Tutoriais E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que enfim o status de texto do WhatsApp voltou Ontem dia 9 do 3 o WhatsApp recebeu uma nova atualização E aí o status de texto volta e vê algumas outras mudanças e eu vou mostrar tudo pra vocês agora Vamos lá, deixa eu só botar o celular aqui Bom, eu deixei meu celular aberto aí na aba status e aí continua tudo funcionando perfeitamente Mas caso você queira colocar uma frase no seu status do WhatsApp Você pressiona esses três pontinhos ao lado da lupa Vem configurações, pressiona aqui em cima já no seu perfil Você vê que aqui embaixo meu tá em reunião, eu pressiono E aí a gente já conhece esse campozinho aqui Então tem as opções dos status pré-definidos E quando a gente quer editar a gente vem aqui na canetinha e pressiona como a gente fazia sempre Então a gente tá aí de volta para a alegria de muitos O status de texto do WhatsApp Outra mudança que teve foi, deixa eu abrir aqui uma conversa Teve algumas funções aqui que foram remanejadas Vamos lá Aqui em cima logo a gente já vê a camerazinha e o telefone Antes esse telefone ficava logo aqui na frente E quando a gente clicava, pressionava em cima dele, ele já fazia a ligação direto E muitas vezes a gente só queria ver a foto do perfil da pessoa, né Quem nunca ligou sem querer para alguém só porque queria ver a foto do perfil Agora você vê que a câmera tá aqui na frente, o telefonezinho tá logo após E quando a gente pressiona, deixa eu pressionar aqui para vocês verem Ele não executa a ação gerada Ele pergunta realmente se a gente quer iniciar uma chamada de vídeo Eu vou cancelar E uma chamada de voz Então evita a gente tá incomodando as pessoas desnecessariamente E podendo ver a foto do perfil das pessoas em paz, mais tranquilos Aqui embaixo você vê que a caixinha de texto ganhou formas arredondadas E aquelas opções que ficavam lá em cima, como documento, contato, galeria Elas ficaram aqui embaixo Então você pressiona no clipe, abre aqui essas opções E quando o teclado tá desativado, ela abre na posição superior Quando eu ativo o meu teclado para digitar, pressiono no clipe Abre na posição inferior E ao lado a gente tem a câmera Quando a gente pressiona, abre na nossa câmera direto Então as mudanças que o WhatsApp teve foram essas, né E a principal foi trazer o status de texto de volta Que muita gente reclamou e tal Deixa eu só dar mais uma dica aqui Caso você veja o seu WhatsApp e não receber atualização ainda E você queira já de imediato essa atualização Você vai entrar nesse link aqui, ó Vou subir aqui Que eu vou deixar na descrição do vídeo Que é um APK se você for usuário Android Então você vai desinstalar a versão que você tá usando no seu celular Faz o backup antes, tá? Pra não perder as conversas E vai baixar, vem aqui, ó E bota fazer o download do APK Que você já vai fazer o download com essas atualizações E vai funcionar tudo perfeitamente no seu aparelho, tá? Android, Android, não esqueça A dica de hoje era essa Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma Se eu te ajudei, deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Tem vídeo aula de segunda a sexta Às 10 da manhã É isso aí, valeu e até a próxima Fala galerinha, eu sou a Leoma Galenza, administradora do Portal Webtec Tô aqui pra convidar você pra curtir a nossa página no Facebook E se inscrever no nosso canal Que vai ter vídeo todos os dias E você não perde nada É isso aí, valeu e até a próxima